Beleza, beleza galera, aqui quem tá falando é Rodrigo Marcelino, Peligbox Projetos 3D A gente fala aqui da cidade de Agronômica Santa Catarina, região sul do nosso Brasil Vamos lá então pra mais uma solução acústica, mais um problema resolvido Ou seja, mais um projetinho Peligbox feito aí do zero galera Dessa vez é pro nosso amigo Diego, o Diego já comprou aí dois projetos com a gente E o Diego mora lá em Barcelona, na Espanha Então quero agradecer ao Diego mais uma vez aí pela preferência e pela confiança Também quero agradecer a todos os clientes que a gente tem aí no nosso Brasilzão A gente tem cliente aí em todos os estados brasileiros E a gente tem cliente fora aí do Brasil, como é o caso aqui do nosso amigo Diego A gente tem clientes aí no Uruguai, na Suíça e nos Estados Unidos também Então vamos lá galera, esse projeto é o número 800 E a gente tá aí quase completando dois anos aqui no YouTube São mais de 23 anos galera de experiência, mais de 3.200 projetos que a gente já fez aí Com o software Best Box 6 Pro, beleza? Então vamos lá, essa caixa aqui é uma caixa que eu chamei ela de Xbox Porque aqui parece que tem um X né, então é só isso tá galera, não tem mistério, não tem mágica, não tem milagre Não tem nada tá, ela é uma caixa frontal que tá aqui ó Eu sempre digo ó galera, resposta plana, a galera do som profissional né A galera do som automotivo normalmente a gente tenta largar um pico aí pra gente ter mais eficiência tá Então é simples assim tá Agora vamos pro modelo da caixa, o modelo da caixa é esse aqui ó É uma caixa frontal tá Então vocês estão vendo aí que é uma base reflex frontal Simples assim tá, tá aqui ó Caixa frontal Ficou aqui meio estreito aqui a minha linha Caixa frontal Ok? Ela tem três ferramentas Ela tem vantagens e ela tem desvantagens Ah, mas eu quero uma com horn aí tu precisa ter mais espaço tá Então tu vai ter quatro ferramentas tá, pra te ajudar né Vai ter vantagens que tá aqui e vai ter desvantagens que tá aqui Beleza, existe a caixa band de pés que não é tão fácil de colocar em carro né É mais utilizada aí no som profissional Então ela também tem ó, vantagens e desvantagens E esse modelo a gente tem seis ferramentas pra trabalhar tá Então é simples assim tá galera Não existe caixa mágica, caixa melhor Existe projeto e dentro do projeto tu escolhe tá Eu tô com um cliente agora aí explicando, explicando, explicando pra ele É a diferença de botar 500 RMS, de colocar 1200 RMS De puxar uma caixa com pico, outra sem pico Porque a galera não entende Tá, então é uma coisa simples Não tem caixa melhor ou pior Existe um projeto Isso é uma decisão que o cliente toma tá Então vamos lá, vamos desmanchar a caixa Só antes, aquele recadinho pra galera do WhatsApp Quem tá entrando em contato aí com a gente A gente pede aí pra ter atenção nessa mensagem O que que é isso? A gente tá pedindo pra não enviar áudios Nem fotos por enquanto Não digita nada Só presta atenção aí nas imagens Presta atenção no áudio Presta atenção no PDF E vai respondendo aí as perguntas A gente só quer saber que caixa que tu quer projetar Pra gente te passar um orçamento, tá E aí lá no final eu vou te atender aí de boa, tá Então vamos lá meu amigo Diego Vamos fazer a montagem da tua caixa aí É bem simples, né Deu 12, eu acho, 13 páginas coloridas Tudo bem detalhadinho, né Aqui são as laterais Então tu faz essas linhas aqui, né Dentro e fora Fora é o guia dos parafusos Dentro é o guia das peças Então pode colocar agora A de cima e a de baixo A superior e a inferior Lá atrás a marcação das rampas quebra-canto Aqui vai a divisória E aqui onde vai encostar os dutos, tá Beleza, aqui tá a divisória A divisória tem um rasgo aqui Por causa desse modelo Que vai um reforço aqui, tá Então tem um cortezinho aqui Que vai até no meio da peça, tá Ok, agora tu pode botar os reforços, né Eles vão encaixado aqui no meio, ó Tá, então tu vai encaixar, ó Bem tranquilo Encaixou Com cola branca, né Mete os parafusos E deu bom Agora vamos pra próxima Que é a frente do alto-falante A frente do alto-falante Olha o que que deu aqui A frente do alto-falante Eu recomendo fixar ela no lugar Depois que fixar ela no lugar Tu vai fazer as marcações E fazer os cortes Né, então fixa ela aqui no lugar Parafusa, né E aí vem fazendo essas marcações aqui Depois que fez as marcações Mete a broca Mete a tico-tico Faz os cortes Aí depois faz o corte do falante Beleza? Agora tu entra aqui dentro Não, ainda não Vamos botar o duto agora Agora vem os dutos Os dutos, tá Diego, tu pode montar fora Se tu quiser, tá Pode pegar eles aqui, ó Montar fora Tá vendo aqui Montou fora Tudo bonitinho Testou Deu certo Leva lá pra dentro Tá Porque senão tu não vai conseguir Fixar eles ali, né Vai ser mais difícil Tá Então faz eles fora E leva ele pra dentro Como eu mostrei aqui no vídeo Tá Só antes de colocar ele aqui Dentro da caixa, tá Eu recomendo sempre Passar uma tupia, né Uma fresa Deixar redondinho Tá vendo aqui, ó Ficou redondinho Vamos passar nesse aqui também Tá Vamos passar aqui Ó, ficou redondinho Tá Então, show de bola Aqui nesse espacinho Que sobrou Aqui também, ó Passa uma tupia Deixa redondinho Vamos pra próxima então Que é o reforço estrutural Reforço estrutural Ó Passa uma tupia, né Deixa ele redondinho Fica legal Não tira a chance aí De gerar algum ruído Nesse aqui também, ó Vai ali Passa aí uma tupia Uma fresa Deixa redondinho Beleza Agora tu pode entrar aqui dentro E tacar cola com farelo Pega aquele farelinho Que sobrou da serra Mistura bem aí Num pote com cola branca E vai passando aqui Com o pincel, tá Agora vem as rampas quebra canto Não sei o que que apareceu Essa daqui São quatro maiores Tá aqui E as outras são menores, tá Encaixa elas aí Mete os parafusinhos Faz uma boa vedação aqui por dentro De cola com farelo E deu boa Vamos pra próxima Vamos pra próxima Que é a tampa traseira A tampa traseira Tem marcações Que antes a gente não fazia Tudo marcações aí Pra te guiar Na hora de parafusar Esquadreja a parte de cima Esquadreja aqui do lado Entra aqui dentro E taca e cola com farelo Vai lá e vai vedando bem aí Todas as emendas, tá Então tá aí Prontinho Agora vamos pras recomendações Aqui atrás do alto-falante Ó Diego Eu recomendo colocar aí Uma fita EVA Pra fazer uma boa vedação, tá Aqui atrás Faz o furo Sai com o fio Já mete aí Um silicone quente Ou um vedacalha aí Pra fazer a vedação, tá Esse alto-falante galera Ele é de 1900 watts RMS E o Diego vai colocar aí 4000 watts RMS, tá O dobro Então teria que ter mais duto A caixa teria que ser maior Mas ele não tem espaço O carro dele lá é bem É bem complexo Daí eu fiz esse duto aqui Pra gente ganhar um pouquinho Mais de área, tá Então Mas passou, tá Tá tudo certo Velocidade do ar O excursionamento do cone Tudo ok Tudo certo Agora se a bobina do alto-falante Vai suportar Daí eu não sei, tá Sei que vocês tem que tomar cuidado Eu não recomendo fazer isso Colocar o dobro Porque eu sei que pode dar ruim Por isso que eu recomendo Colocar o certo Alto-falante é 1000 Bota 1000 Alto-falante é 2000 Bota 2000 Tá Eu não curto esse negócio De botar o dobro aí Em subgrave Pancadão já é outra conversa Quando a gente tá falando De alto-falante de 12 Pancadão Aí até faz sentido Beleza Então vamos lá Ah, esqueci de mostrar O alto-falante que vai É esse aqui Um Shiver Base Bem flexível Um alto-falante bem legal Um alto-falante aí De 1900 RMS Por isso que eu digo Não é legal Colocar o dobro Mas a galera Quer colocar A gente tem que abrir o dobro Tem que fazer a magia Acontecer, tá Então vamos lá Pro nosso canal No YouTube A gente tá ajudando Pessoas, né Quem tá escolhendo alto-falantes Aqui tem 872 vídeos Tá, galera Então podes vir aqui E garimpar aí O teu alto-falante Eu quero um alto-falante Bem flexível Então tu vem aqui 229 vídeos Alto-falantes flexíveis Galera, significa Que a gente consegue Fazer uma resposta plana Descer o corte HPF Bem perto do 20 Hz A gente pode fazer um pico Pode fazer o que a gente quiser Claro, tem limitações também, né E se no vídeo Que eu falo O alto-falante é travado Travadão Aí eu recomendo ele mais Pro som automotivo Não quer dizer que ele é ruim Quer dizer que ele tem limitações E eu não consigo Fazer o que eu quero com ele Então dá pra usar No som profissional também Desde que tu entenda isso Entendeu isso Tá tudo certo Tranquilo, tá Então vamos lá pro nosso site Esse é o PDF É a amostra grátis Tudo bem detalhadinho Tudo bem explicadinho Tá, coloridinho Bem de boa E aqui é a resposta gráfica Do teu alto-falante Da tua caixa Alto-falante mais a caixa Mais a potência É esse aqui que a gente Toma muito cuidado Aqui tem as recomendações Parafuso, cola branca Fita EVA Tem uma mensagem aí Para os marceneiros aí Que avacalha Agora mesmo Um cliente meu Acabou de me dizer Que o cara fez a caixa Para ele E mudou todas as medidas Tá Por isso que tem Esse recado aqui galera Para não fuçar Para não mexer Se não adianta comprar projetos Se não adianta comprar projetos Se é para comprar projetos E ficar fuçando Não faz sentido Aqui embaixo Tem as 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 Diferenças entre as caixas Frontais Com horn E band de pés Um pouquinho mais para baixo Vocês vão ver um vídeo De 45 minutos Para aquela pessoa Que quer assistir Quer entender O que a gente faz de verdade Quer compreender melhor E aqui em cima Tem o menu Projetos personalizados Onde tem aí 338 modelos Sugestões Onde vocês podem olhar aí E ver se algum deles Te agrada Se não é nenhum desses aqui Tranquilo É só dar um google aí Acha uma foto No pinterest Um vídeo no youtube Passa para a gente Que a gente monta um orçamento Tá bom? Então era isso aí Um forte abraço Meu amigo E vamos aí Para o próximo vídeo Valeu!